3. Você se esqueceu? Me esquecer do que? O que era pra mim me esquecer? Ótimo! Não sei, o que será que era pra mim esquecer? Eu rezei? Eu cheguei a rezar? Opa, quem são esses caras? Essa é uma grande emergência, então eu vim ajudar. Mas o Eddie não me deixa passar. Eu também posso ser útil, sabe? Eu não sou só mais um chato curioso. Com certeza não. Eddie, graças a Deus você chegou. Eu acho que o Lider e o Fuel ainda estão presos dentro da floresta. Não se preocupe, eu vou segurar esses enxeridos. Apresse-se e encontre logo esses dois. Tá, eu não falei com esse aqui. Cadê o fogo? Tá queimando? Ó, aposto que é um incêndio gigantesco. Uau! Vamos lá, vamos lá. A fumaça tá vindo. O que você tá fazendo aqui? Ah, é só você, Flinche. Eu pensei que tivesse visto alguém tão forte quanto eu vindo na minha direção. Essa fumaça é horrível pra minha garganta sensível. Eu não posso continuar. Então pode ficar com esse biscoito. Espero que esse biscoito ligeiramente sujo e não muito gostoso ele seja útil. Por favor, deixe o ser útil. Por favor, deixe o ser útil. Carlos? Eu não lembro. Pra fortalecer. Analisou a situação. Está sentindo uma tontura. Tá, o ataque aumentou. Tá, eu estou tocando sua sirene. Vamos lá. Golpe poderoso. O perseguinho analisou a situação. Sentiu uma tontura ainda pior. E eu errei. E o Thomas continua... com a sirene. O perseguinho está com tontura. Ele ataca. O Thomas está instigando o suor da sua testa. Ele está fazendo muitas coisas mesmo. Tá, ataquei de novo. Ataquei. Foi. Ele se acalmou. Olha, ele não morreu. Ele só se acalmou. Bora lá. Cuidado com as cobras venenosas. Deve ter tido em algum lugar por aqui. Oh, o morceguinho de novo. Não. É, morceguinho. Vamos lá. Fortalecer. Miga força 5. Está tocando sirene. Vamos bater de novo. Porque o golpe lá dá miss. Vamos só bater. Resulta a situação. Tontura. Ataca. Fica acalmou. Beleza. Bom de jogar no computador é que eu tenho um botão mágico que acelera o tempo. Quem é esse? Mas será que está o Isaac? Eu nem sei quem é o Isaac, amigo. Bracelete de Ares. Não. Aqui. Mais 3 de defesa. Sapinho. Rogat. Salvar por cima. Rogat. Salvado. Por favor, tome cuidado. Mande lembranças. Ponte termal. Presta para aqui. Apenas 5 segundos e você fica belê. Água da fonte. Da fonte, sei lá, aqui. Tá, vamos aqui na fonte. Ela provavelmente vai recuperar meu HP. Tá. Você não precisava ter entrado comigo, Thomas. Mas tá bom. Estou me sentindo mais vivo. Bora lá. Vamos esquecer que isso aconteceu, tá? Não comente sobre isso para ninguém. O morceguinho voltou. Opa, só bati. Ah, vamos abater de novo. Ah, eu devia ter fortalecido. Faço 3 ataques de qualquer jeito. 20 pontos de experiência. Ele tá desmaiado no chão? Ah, flint. Ah, eu respirei muita fumaça. Night, seu filho e ferro ainda não voltaram. Eu tenho certeza que estão presos na floresta. Ah, não se preocupe comigo. Tá, fica aí no chão, então. Tá ficando fogo mesmo. Seu... É... É melhor eu não me queimar, então eu não vou correr aqui. Aqui não tem nada. O que? Os homens porcos atacam de novo. Uma caixinha. Abelhas, né? Fez barulho de abelha. Ele anda no fogo. Se eu passar por ali, eu morro. Se eu tentar ir atrás dele. Será que eu tento? Cadê o mapa? Não, vamos só... Atrás do nosso amigo. O que é isso? É um item? É um bicho. Você encontrou uma... Inha monstro. Inha... É de inhame? Inha. Inha monstro. Força bruta. Fortalecer. Quanto de dano ela me dá? Atacou? 5. Ah, ela é fraquinha. Fortalecer. Vamos tentar dar o golpe poderoso nela? Miss. Como é que ela acerta esse golpe poderoso? Vamos bater normal, então. Tá. Matei. 26 experiências. Vamos lá. Tem outro aqui. Você surpreendeu o Inha monstro por trás. Força bruta. Fortalecer. Tá. Não bateu. Beleza. Nível 8. HP aumentou em 6. Ataque em 2. Defesa em 2. QI em 1. Agilidade em 1. QI? Eu sabia que tinha QI. Pra que eu uso o QI no jogo? Tá. Fortalecer. Ataque aumentou em 6. Toma sua tocando a Cidrene. Vitória. Mais um. É muita batalha. Presente. Pão de nozes. Peguei o pão de nozes. É o... Lighter. Aí, eu lembrava, né? Lighter! Ei! Lighter! Você está bem? Como vai ser a voz do Lighter? Eu já estou sem estoque de voz. Plinch! Ai, Thomas! Uma maldição! Eu tentei acabar com aquelas coisas, mas não parava de aparecer mais. Eu não consigo passar por elas. Coisa, são as abelhinhas? O que é aquilo? Um inseto! Eu não sei. Eles estão voando pela floresta, tocando fogo em tudo. Mas esquece isso. O fuel ainda está lá dentro. O que? O fuel ainda está na cabana? Plinch! Vai ajudar o fuel! Eu vou cuidar do Lighter! Isso aqui dá pra pegar? Obtive a tora do Lighter. Plinch! Se você vai usar essa tora como arma, não esqueça de equipar ela primeiro. Senão não vai adiantar nada. Tá, quanto ela tem de dano? Dois. Seis. Nossa, ela aumenta bastante o dano. Ela é o meu fortalecer. Nossa, abelhinhas! Bzzzz, bzzzzzz. Abelhinhas! E aí? São vagalumes, não são abelhinhas. Mas elas fizeram barulho de abelha quando saíram da caixa, eu juro. Não fortaleceram. Incendiou. Ele partiu pra cima. Cuspiu fogo. Cuspiu fogo também. Será que eu vou morrer? Tá, aumentei minha força. Eu vou usar o girar que vai em todas, né? Cuspiu fogo. Cuspiu fogo. Se incendiou e partiu para cima. Ainda não matei elas. Acho que eu vou comer alguma coisa. Bens. Pão de nozes. Não, aparece aqui. Eu acho que o pão de nozes é o que recupera mais. Cuspiu fogo. Mas eu não vou morrer aqui, né? Nossa, eu recuperei 30. Ah, aquilo é um... Nossa, ele me deu muito dano. Ah, eu só ataquei sem querer. Deixa eu girar. Tá, zumbi no entorno. Matei um. Matei dois. Vitória! 51 pontos de experiência. Deixei um presente. Pão de nozes. Tá, deixa eu ver... Liberou? Liberou. Deixa eu ver os itens de novo. Nós 5, 20, 15, 30. Eu acertei, então. O pão de nozes é 30. Deixa eu já recuperar a vida aqui. Pão de nozes. Usar com flint. Quanto de HP eu tenho agora? 50 e 6. Eu vou usar de novo. Pão de nozes. Usar com flint. Vamos usar um biscoito. Pronto. Acho que ele tá bom de vida, né? Tô com 100. É isso. O sapinho. Ele não quer pegar fogo. Recomendo muito você salvar agora. Tá bom. Eu estou salvando. Agora eu estou sozinha. Mande lembrança de mim. Tá. Como vai ser, rapaz? O sapinho é um bagulhão normal ou é diferente? Talvez você consiga arrombar. Não, não dá porra. Oi, tudo bom? Se você chegou até aqui. Muito obrigada. Deixa seu gostei. Eu pretendo trazer a série inteira pro canal. Então fica aguardando por novos episódios, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.